Música Meu amor, vamos falar sobre o passado depois Porque o futuro já está esperando o mais doce Por favor, deixe meu último beijo pra trás E não volte pra ele nunca, porque nunca mais Pega o que você me fez, que eu estive sem você Não quis de tudo pra tentar te esquecer Nada mais, nada mais feliz, que eu me perdi Seu amor, eu me perdi Nada mais feliz, que eu me perdi E não volte pra ele nunca, porque eu me perdi Pelo amor, com o palácio do passado, meu danço O que eu fico crescer é o meu mundo, e nós dois O pastor, esse é o meu último peito, nunca mais E não falte pra ele nunca, nunca mais Pelo amor, com o palácio do passado, meu danço E não falte pra ele nunca, nunca mais E não falte pra ele nunca, nunca mais Pelo amor, com o palácio do passado, meu danço E não falte pra ele, não falte pra ele nunca E não falte pra ele nunca E não falte pra ele nunca, nunca mais